salve salve rapaziada estamos começando mais um vídeo voltei com meus vídeos então vou gravar um vídeo aqui com meu primo Wesley e o meu primo João vamos sala né galera que eles estão com medo de perder para mim eu tô pipoca tira a senha aí por favor deixa só entrar agora quando completar dessa já começa beleza beleza um vlog galera não tava postando mais vídeo aí por causa que tava correndo as correio com a minha família voltei galera agora é só esperar os para a tira entrar entra finalmente eu tenho o Carlos com a minha o Carlos bora para sala bota no alto bota no alto que eu vou cortar porra e mostro palavrão os pilivrão meu pai os cara não quer entrar não é sua desgraça rapaz é o capitão é o capitão moço é o moço fala para rapaziada aí como é porque tu mudou teu nome botou algo é galera agora eu tava entregando um um tiquetizinho para você mudar seu nome então sou muito burro vim aqui simplesmente botei meu nome e eu não sabia que o algo tinha carinha de que eu tô feliz não é feliz não ó o meu amigo o meu primo é ele o nome dele é é o argonote teu primo né teu ti não meu tio que foi que eu falei é tio eu vou ter galera que a minha irmãzinha veio aqui a mostrar um brinquedo do capiroto aquela musiquinha o carro do diabo é parte para sala não é olha 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 o nome do cara é luminária e e que se tu chamou meu anel não chama esse cara não mano porque a não tem uma menina falta dois falta dois uma branca mesmo natura vai será que é uma branca o clássico mesmo vale tudo coloca 200 de hp não botar uma branca ele já ele mudou não três sala ainda vou parceria uma branca um clássico e outra uma branca essa sacão é o panela é sério é é o primeiro da prática e aí a gente tem a vida do que eu tenho que te ver o gato que tá me vendo é assim ó onde eu tô nem viu E galera, quem não viu o rap do El Gato Vê aí, tá? Coloca, rap do El Gato Olha aqui, olha aqui É melhor sair da frente lá, não der o terror Mano, o meu tá bugado Mentira, que a irmã... Isso aqui é o que, João? Olha aqui, João Vem aqui, você leva um fogão aqui na boca Tô usando o kit, mano Você tá indo pro observatório Bug desgraçado Cadê? Cadê? João, tu tá no observatório? Tô Porra, é o João E o Wesley, correndo de tudo Se eu não te pegar, eu vou te matar, sabe, né? Eu vou te matar Ei, 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 ei Tá brincadeira de ir lá atrás Morre Morre A granada do Wesley vem mesmo aqui Caralho É legal essa granada Eu gosto de sua granada Olha Música Corre, conde, cor青 Corre Wesley! Corre Wesley! Corre Wesley! Corre Wesley! Corre! 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 194! Filo da mãe cara! É o jogo que tu faz mesmo! É o jogo que tu faz mesmo! Nem eu vou matar no soco não! Eu vou de supermer é mano! Cataruga! Não é do barril não! Caralho! Caralho! Corre! É, vai ali, vai ali e puro, velho, só joga granada. É, vai ali e puro, pô. É, tu tá de classe? Tô não, tô de máximo. Cadê jogando um soco? Cadê? Filho da... Filho da... Filho da... Joga essas granadas, velho, que eu não acho nem minha. Filho da mãe, cara. Ó a granada do Wesley. É a granada do Wesley, velho. Ela corre atrás. Não, vai aqui, senão... Tô vendo eu não, João. Ele tá nas suas costas. Tá de clara, velho. Tô não, tá tirando 10, filho. 2 de 110. Corre, corre. Corre, corre. 2 de 110 no... No Wesley, João. Corre, corre, corre. Toma! Ele vai tá de clara. 1 de 110. 1 de 110 no Wesley, 2 de 110 no Wesley. Corra atrás de mim, que é uma coisa de viado. Essa é a... 194 de vida, 194 de vida. Corra atrás de mim, que é uma coisa de pratinho, desgraçado. Corra atrás dele, corre atrás dele. Mesmo se ele pegar a coisinha. Falou, Ciara! Olha que tu vai levar, velho. Filha da mãe, cara. Olha aquele, aquele, ó. Na guarita, guarita, guarita. Ela não quis, limbo. Vai sair fora, vai, velho. Buguei, buguei, buguei. Buguei. Tamo também, eu tô correndo aqui atrás do Wesley. Foi, foi, Wesley. Liberadão, liberadão. Granada, demora muito tempo. Ei, vizinho, fiado. Corre. 110, 110, 110, João. Ei, ei, ei. Ai, tá tudo velho. É de vida, Rosal, é daí. Sai daqui, sai daqui, sai daqui. É. Tô. Vou lá pra onde o Luiz foi. Não, tu coloca o clavo, velho. Eu... Tá de clavo, velho. Ei, viado, ei, 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 amor. Ei, o muro mal tá no meu lugar. Acaba ele pra mim, não. Acaba ele pra mim, não. Chaco de vida aqui Aqui ó Tu tá longe Tu tá onde? Vê o Wesley, tá com medo Tu quer que eu vá... Ele não foi no punho também, ele concordou não, João? Eu tô gravando Não tô com raiva, não tem ci Não, vai que eu volto aí, eu tô ligando Primeiramente eu quero jogar Sem mentira Tu vai começar uma? Eu vou É porque eu quero jogar Tu não sabe Onde é que tu tá Luiz, vai Tô em bimacaque Vai, mas não começa não Foi, tu bora logo Que chato, velho Mano, eu tô gravando Não dá pra jogar Não dá pra gravar vídeo com ele Tá onde, João? Quarenta e que? Na bimacaque Na bimacaque Ai Olha o cara, Jimmy, dois quarenta e nove Isso pode Cadê, teu João? Na guarita de mimacaque Mas qual é a guarita? Cadê? Cadê, cadê Não, cadê tu? Ah, acerta o tato Tô lá do esquerdo Lado esquerdo Ei, como é que esse cara pega M249? Drop Drop Drop, Luiz, vem M2 Aham Olha pro teu lado O outro O outro Vem tretar, bicho Vem tretar, bicho Platinho Tá de claro, né? Tá de macro Eu tava só tirando Mano, eu te dei Quatro de cento e dez Tu não morreu Eu sei Por isso que eu usei fogueira Que eu tava com cinquenta de vida É, mano Agora não use fogueira não, por favor Olha, Renato Já trocação só no pão Tem que usar fogueira Olha, pão Pra deixar morrer Vou usar fogueira Tô nem vendo não Ele te chamou pra teto, Luiz Pra tretra Eu nunca vi não Ele é boot Orra Chamou de boot Cadê? Ele tá de cima Ele tá mirando Que brincadeira, João Tá com mais de tretar comigo Tretar Não tem medo não 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 De jeito que Luiz tá com tanta granada Luiz tá com 27 granada Colete o pato Colete o pato Colete o pato Colete o pato Então, tia tiro, né? Vai ficar A bala da fama já acabou Como é que esses caras pegam fama? Se não vem drop não Nem token Nem mapa E nem mapa Agasta Para tirar Olha Granada não faz Tá com quanto de vida, João? Tá com quanto de vida, João? Cadê esse desgramado, irmão? É Luciano Ele tá de Kelly Tá de Kelly, João? Kelly falando Tá de Kelly é um drop né uhum o que é que a gente não fez antes com a maçãe tira aí quanto deu faz aqui vai pega o drop e tu mata esse cara que gosta boa ideia vim 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 Vamos lá. Trezentos, cara. Feitar de forma de um minuto. Sério? Uhum. Quase. Que burro, tio na cabeça. Que cor de vida. Olha, ele é da Kofi. É. Que é a sala? Não, vai, só arma normal mesmo. Só arma branca, né? Não, clássico mesmo. Só arma branca? Não, claro. Arma branca é só pena? É, não tô triste, não. Vai, 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 vai. Arma branca. Duzentos de HP, que os caras não morrem. Eu vou tecar. Vou tecar o mesmo, quatro beijos. Só toma, toma. O ex-bendente é só panela. O ex-bendente é só panela e a espada. Panela, facão, bastão. É. E a espada, né? Uhum. Eu vou criar a sala, galerinha. Não. Fica ligado. Ó, o rádio tem nada de arma branca. A senha é 81, 31, 41. Não, tira a senha pra entrar um bocado de cara logo. Mas, bicho... Não é o jogo que o senhor joga, não. Se não achar, se não achar, se não achar, facão, panela assim, né? Você pode pegar... Você pode ir no murro. Ei, ó o nome do cara. É o Gabibel. Chama amigo ou não, chama amigo ou não. Chama amigo ou não. Chama, isso aqui é um... É, mano, e o Thiago aí? O Thiago. Que ventilador. Mano, esse 5k vai estar me perseguindo. Já a terceira... OP, 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 OP. Os dois são da OP, os piratas. As piratas? Eu achei que eles vão jogar junto. É, viu? Tá bem. Vai, vai, vai. Olha, o que é o cristão? E a katana sem clava, ela mata, né? A katana sem clava, ela mata. Não sei como. A katana sem clava. Ai, eu entendi. E a katana sem clava. Ô, galerinha. Ô, bandera. Com licença, você não pode ver minha roupa, não. Ó, já tem quatro roupas de sempre. Ó, tá. Ó, galerinha. Ó, galerinha. Ó, galerinha. Ó, galerinha. Tá galerinha. Eu vou matar ela. Não. Eu tô de feminino, te juro. Feminino classe. Tá não. Tô com boneco feminino e o clá tá nela, bestado. Poxa, eu vejo. Tá no avião, cara de bunda. Aí, é clai paloma, idiota. É o Butch. É o Butch. Ele é o Butch. Pô, vamos ver quem é o Butch, né? Fica pelo menos perto de mim. E tu vai receber uma katanada, ou então uma panelada. E tu vai levar só uma mãozada. Cadê? Olha o Butch do meu lado. Olha, o Butch do meu lado. Depois de morrer na panela, ali é, viu? É, viu? Já peguei a tacana. Olha o palmoço. Olha os papos. Olha o palmoço. Eu não entendi o palmoço. Ah! Meu Deus, só um patruzada. Olha o palmoço. Tem. 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 Quem foi que disse que eu era o Butch? Quem foi que disse que eu era o Butch? Ai, vai pegar ruim, tá? É mesmo ali na puta do pai, vai ficar x2 reia. Não, não tá bom, não. Para não criar sal. Eu tenho sal, idiota. Como é que eu me eliminando aqui? Só que tá, é. É. Eu tenho sal, idiota, 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 idiota. É, vai dar, 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 dar. Tu me levou daninho mesmo. Não. Eu tô me eliminando aqui. Nem dano tu me deu. É, mas... É, mas... É, mas... Tu me der... Tu me der... Tu me der... Não é, qual o cara? É, o cara... Mas... Tu é doido, mano. Quando vem tu vem, ele... Vou... Vou... Aí eu... Me cortei teu pescoço. E ele? Ei, ei. Ele tentando vir pra cima, né? Eu... Nossa, ela tá travando pra caralho. Aí foi só assim, ó. Já a segunda vez que eu morro pro Luiz, já a segunda vez que eu morro pra mim. Vai, 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 bora, 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 bora. Me chama, rapaziada. Bora, bora, só clássico mesmo. 200 já na pé. É, a segunda vez que eu morro pro Luiz. É, a segunda vez que eu morro pro Luiz. Tira, eu tiro a senha. O que é esse, Thiago? Oi, quem chama? Não chama ninguém, não chama ninguém. O senhor não chama aleatório mesmo, velho. Tira a carra, vai ficar atirando a onda. Porque... Ficou lincuajada. Esse nem o que vai frescar. Tira aí, vai, a senha. Inspira, mano. Chuta pra cima. Oi, seu pé. Já terceira vez, já segunda vez. Não, foi o que chama ele. Foi. Foi. Irmão, eu já me deu nem pro cheiro. Quem deu pro cheiro foi tu. Eu também. Vai, mais próximo. Irmão, por favor, rapaziada. Não vai, fica de paz. Irmão, primeira, segunda vez, viu? Olha, depois disse que... Cadê que eu morri pra algum de vocês? Irmão, posso juntar e matar o Luiz. Vou sair de mim. Vai, pode vir. Eu pensava que era o Nobru. Ah, apareça. Agora tá bom, rapaziada. Olha o Nobru, vou atirar no Luiz. Tá, deve ser feliz. Vai, você. Vai, você. Vai, você. Vai, você. Vai, você. Vai, você. Tá dando flor, velho. Tá dando namorada. Não, mas ela tá... É muito... Ah, a flor que eu já te dava. Não, mas ele tá dando... Ela tava dando flor, aí eu dava chão. Não, não. Não, não, não. 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 Não pode não. Não, 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 para. É, viu? E muita. Ei, João, João, vira pra cá. Eu tô vendo pelo teu não, sério. Saca que eu vou ver o teu, não. Vai longe de mim. Não, mas é o velho, velho. Tô olhando. Não tô olhando mais, não. Isso daqui é só arma branca, é? Não, não, é só escasco. Escasco, assim, é? É. É. Não, agora a gente põe na água aí, mano. Põe eu, mano. Tem que o senhor pegar o... Põe, velho. Põe, velho. Vem pra cá, Sérgio. Não, não. Deixa eu ver, mano. Ah, vou lá mesmo, eu tô em cima, mano. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Tu tá luteando, acaso? Tu tá luteando? Eu... Eu tô bom. Fala mesmo, tô em factory. Vai, vem. Vai, vem. Vai receber só os rajadão, cruel. Uou. Mas só se morrer pra um de vocês, né? É que como o Matheus para cá, na ranqueada é o Ed Leveno. Não, mas se o Luiz nem me ama, que tem que matar, velho. Vale. Kill é kill, parceiro. Se eu não quero ganhar é capa, né? É igual os outros na ranqueada. Nós... Mil... Volta aí os vals caras. Para o Papa Kill. É, tem que comer. Eu tô com medo de ganhar um Papa do Ninho, não. É que é um Papa do Ninho, não? Eu tô com medo de ganhar um Papa do Ninho. É o João de Ninho, né? Ajuda. Wesley, o que foi que tu falou? Não, o que foi que tu fez em mim agora? Faz agora? Vixe, OP Beck matou o OP Jack. OP Jack matou o OP Beck. Tu tá onde? Vai aí, João. Vai terminar logo. Mas tu tava fazendo bugada. Ei, Mivete, que eu tava vendo. Ei, Mivete, eu tava fazendo bugada. Eu tava fazendo bugada. Eu tava fazendo bugada. Cadê tu, João? Cadê tu? Tô aqui na escola. Tô na pedra da escola. Olha aqui, João. Não me mata agora, por favor. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui, filho de Cristo. É, eu sou de Dutá, amor. Não. Tô vendo. Tô vendo. É só essa parte do Nivete. Não sai mal, vai fazer. Tira a mãe, cara. Respeita Respeita Respeita, tropinha Pode clicar Calma Não, não Coloca só arma, só arma Coisada mesmo, só arma normal Vai, bora Bora hora do roxo, pavinho Grosso, assim, as corras Vai É, sério, tá bugadão Eu vou denunciar Esse bug é do capeta Vai, galera, vai, galera Bando Calma aí, João Vai, vai, Lulú, vai, Lulú Vou mudar a roupa Rapaz, rapaz Tu não colocou o C, não Ah, deixa Cadê tu? Os gringos não vão entender Me chama Vai, chama, chama Começa, começa É o Black Ele aí Que mora Quem? Quem? Depois dessa aqui nós vamos jogar É uma Uma ranqueadazinha Squad Mas pensando que eu nem entrei no lobby ainda Eu tô com a roupa toda do homem Cadê? Eu tô com a roupa toda do homem Olha quem é que eu tô Cadê? Eu tô com a roupa toda do homem João, eu tô com a roupa toda do homem, né? Que homem? Então Ei, Vete Eu tô com medo de morrer paleatória É, viu? Tem uns pro-prezão Tá com clara? Eu tô Tô, tô, tô Eu tô lá em Greg De guarde Eu tô Me matando É ele É, eu tô Eu tô de coração Mas tu não ganhou na roupa do homem Do... Não ganhou não Me arramou não Não Eu vou te matar Na gente Oito A gente Não Eu vou te matar Eu vou te matar É, eu, João João Eu mudei Eu vou te matar A calça do seu irmão Vai morrer na pistola, né? Tem a vergonha na minha saira, mãe Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau 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 É uma fila de uma mãe Respeita, pô Respeita Mais respeito Tem um carajão Não pensa em chorar não, Wesley Mas esse viado só vai na porra da... Ele não tinha arma, tem que ir Do que é só uma sala Pra brincar Vai, você elimina aí, João Vou te eliminar, galera Espera aí, João Tem sal, alguém? Tenho Para, João, sério Tô com zero salas Bora, duas, rock Então, galera Esse foi o vídeo Choraram Tá, não